No Vale do Aço, um homem morreu, um motociclista morreu no perímetro urbano da BR-381. Foi uma colisão entre a moto e um carro de passeio. O acidente envolveu um carro e uma motocicleta. A batida foi neste trecho do bairro Horto, em Ipatinga, que dá acesso ao bairro Amaro Lanari, em Coronel Fabriciano. Testemunhas no local do acidente contaram que o motorista do carro seguia nesta direção quando tentou fazer uma ultrapassagem. Na manobra, acabou batendo de frente com o motociclista. Com a batida, o condutor da moto parou a cerca de 20 metros do local do impacto. Os socorristas do SAMU estiveram no local, mas a vítima já havia morrido. A causa do acidente será investigada pela polícia civil. E a vítima foi identificada, é Ricardo Moraes Braga, ele tinha 46 anos.